Depois do canteiro preparado e coberto com matéria orgânica, com quanto tempo pode passar as mudas? No caso, plantar as mudas. Na mesma hora. Na mesma hora. Você não precisa esperar para poder plantar. É, seguir os ritmos aí, né? Exatamente. Assim, se for um dia adequado, o mesmo dia. Mas não tem contraindicação. Você cobre para depois esperar um tempo para depois plantar, tá? Então, você faz esse processo de educação. Vai depender do adulto que você for utilizar, tá? Faz a cobertura e aí já pode vir na sequência com o plantio.